Oi, bem-vindo de volta ao Consultor Office. Dando continuidade em nossa série de vídeos sobre a transformação de um intervalo de dados com títulos de linhas e colunas em um banco de dados. No vídeo passado, você tinha uma situação de uma tabela onde você tinha títulos, linhas e colunas, inclusive agrupamentos, células mescladas, e você viu uma forma um tanto manual para pegar esses valores. Nós vamos partir daquele ponto onde a gente parou e prosseguir, só que refazendo aquela parte numérica usando fórmulas. E depois, melhor ainda, como é que você pega essa tabela resultante, esse banco de dados, e aplica aquela ferramenta de tabela do Excel e dela cria uma tabela dinâmica. Lembre que a tabela dinâmica você pode derivar qualquer outro tipo de relatório partindo do banco de dados, você cruza informações. Portanto, a tabela original poderia ter sido feita em cima do banco de dados que você acabou de criar, de uma forma muito mais simples. Muito bem, para você acompanhar esse vídeo, você tem que ter o conhecimento avançado de Excel. Você precisa conhecer as funções índice, corresp, a ferramenta de tabela, e conhecimento, pelo menos básico, de montagem de tabela dinâmica, para poder tirar o máximo benefício. Ok? Então, vamos dar início ao vídeo. Nós vamos partir daquele mesmo arquivo chamado converter em banco de dados. Lembre que a gente parou. Aquela tabela, só que eu removi a formatação. Ela ainda está com os números na última coluna, as unidades. Eu vou remover aqueles números. Vou selecionar o primeiro, apertar aquele atalho Ctrl Shift e a seta para baixo. Ele desce marcando até o final. Eu vou apertar a tecla Bell. Pronto, apaguei tudo. Bom, quando você vai fazer esse tipo de fórmula, dá para fazer, depende da situação, usando funções de banco de dados, funções estatísticas condicionais, soma Cs, conte ponto Cs. Só que, nesse nosso caso aqui, não daria para usar essas funções, porque tem essa célula mesclada aqui. Eu teria que ter essa informação repetida em todas as linhas. Aqui, não daria certo. Então, nós vamos usar a função índice em conjunto com o REST. Não dá para usar PROC V, porque eu não tenho como localizar a informação em colunas diferentes. Lembre que PROC V busca informação somente na primeira coluna da matriz de referência. E, no caso aqui, eu vou poder buscar qualquer informação. Qual que vai ser o mecanismo aqui? A tabela aqui do lado já foi montada. Eu preciso obter as unidades através do cruzamento da informação do mês de janeiro, região norte, dentro do segmento atacado. E trazer o resultado aqui. Quem vai fazer isso? Muito bem, exatamente, as funções índice e corresp. Recordando, a função índice, ela é usada para buscar um valor dentro de uma matriz. Você fornece primeiro a matriz, que é uma relação, um intervalo de números. Em seguida, você fornece o número de linha e o número de coluna. Aí ele vai fazer o cruzamento e trazer o valor que está lá dentro, de volta. Só que, muitas vezes, você não sabe qual é esse número de linha e nem número de coluna. Quem que vai ajudar? A posição dessa linha e a posição de coluna. Quem ajuda é a função corresp, que vai localizar essa posição. E esse número de posição vai completar a função índice. Então, vamos lá. Aqui, a primeira forma. Vamos fazer a primeira. Nós vamos ter que fazer em duas partes. O primeiro grupo vai ser para o atacado. E o segundo grupo, para o varejo. De novo, não dá para fazer de uma vez só, porque essas duas células aqui, elas estão mescladas. Se não, daria para fazer soma-ses, pegando três critérios. Mas, no caso, aqui não dá. Ok. Então, vamos começar. Primeiro, a função índice. Quando as duas são usadas em conjunto, a função índice abre. Aquela que vai buscar o valor dentro de uma matriz. Então, a dica que eu costumo passar. O primeiro argumento, a matriz. Se eu quero uma unidade, o valor de unidade, a matriz, é a matriz de unidades. Portanto, é a matriz de números. Então, são os números do atacado. Todos esses números aqui. Lembrem que essa fórmula vai ser copiada para baixo. A matriz não pode mudar de posição. Vou ter que travar esse intervalo. Lembre que para travar, basta apertar a tecla F4. Ele trava linha e coluna. Agora, posso copiar essa fórmula para baixo, que ele não vai alterar essa referência de intervalo. Muito bem. Agora, ponto e vírgula. Agora, os dois próximos argumentos. É que eu não sei. Número de linha. Nessa matriz aqui. Agora, eu preciso saber. Eu sei que, olhando aqui, quem determina o número da linha? Olha aqui. A região. Se eu forneço o nome norte, eu sei que norte está na primeira posição de linha. É a posição número 1. Eu teria que escrever aqui 1. Mas esse 1 é variável, depende da região. Então, nesse argumento, o número de linha, entra a função corresp. É a correspondência de quem? Qual é o valor procurado? É a correspondência desta região norte. Norte. Travado ou não? Não, porque a fórmula vai ser copiada e cada linha vai ter uma região diferente. A p vírgula é a correspondência do R7 aonde? Na lista de nomes, de regiões. Nessas quatro aqui. Agora, essa lista tem que ser travada. Porque, à medida que eu copio a fórmula para baixo, a lista de referência, essa matriz procurada, é sempre a mesma. Não muda. Então, é a tecla F4. Pronto. Ele travou. A função corresp tem um terceiro argumento, que é o tipo de correspondência. Muita vírgula. Apesar de estar entre colchetes aqui, é opcional, aqui eu vou indicar que é uma correspondência exata. Porque eu estou atrás de um valor específico, de um nome específico de região. Não é um nome aproximado. Tem que ser esse nome que eu estou procurando. O tipo de correspondência, só recordando aqui, são três tipos. Zero para a correspondência exata. Um, quando você quer um valor menor que aquele, ou anterior àquele. E menos um, quando for maior que aquele, ou posterior àquele. No caso, vou usar o valor zero. Agora, fecho o parênteses da função corresp. Com isso, eu consegui determinar a posição de linha, que a região norte ocupa naquele intervalo de valores do atacado. Pronto. Com que vírgula? Agora, eu tenho que determinar o número da coluna. Olhando na tabela, quem é que determina o número de coluna? A posição do mês, na lista dos 12 meses, na relação dos 12 meses. Mesma coisa, função, corresp. É a correspondência deste mês aqui, que está em Q7. Travado ou não? Não, porque cada linha vai ter um mês diferente. Vamos ver. Matriz procurada. Esse mês vai ser procurado aonde? Aqui, nessas 12 cédulas. Não é na matriz toda. É só nessas 12 cédulas, onde tem nomes de meses. Travado ou não? Sim. A região, a lista de meses, está sempre nessa linha 6. Essa fórmula vai ser copiada para baixo. Essa lista não pode mudar. É com F4. Pronto e vírgula. Agora, vou indicar que é a correspondência exata. Zero. Vou fechar a função corresp. E vou fechar a função índice, que era a função mais externa. Ok. Então, enter. Olha lá. Ele foi buscar o número 451, que é exatamente este primeiro aqui. Agora, vamos fazer a prova. Eu tenho que copiar essa fórmula para todas as ocorrências do segmento atacado. Ela é válida só para esse bloco de 48 células. Vou pegar aqui a alça de preenchimento. E vou arrastar, enquanto eu tiver a palavra atacado aqui. Pronto. Volto até aqui e paro por aqui. Pronto. O último número tem que ser 523. Aqui. 523. Região oeste no mês de dezembro. Ok. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para o varejo. Aqui. Bom, como eu preciso visualizar uma outra parte da planilha mais abaixo e essa tabela em cima, eu vou recordar um recurso interessante, que é dividir a planilha em duas partes. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui a linha 16 e aqui na guia Exibir, o botão chamado Dividir. Pronto. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Olha só. Vou usar a roda do mouse e olha só. Eu estou rolando mais essa parte de baixo. A parte de cima está fixa. É diferente de congelar painéis, tá? Porque a parte de cima pode ser rolada também. Como se fossem duas câmeras enxergando o documento. E fora que essa divisória pode ser arrastada. Mais uma recordaçãozinha. Isso facilita porque eu vou poder agora escrever essa fórmula de baixo sem atrapalhar. Sem ficar rolando toda hora para cima e para baixo. Ok. Então, função índice. Quem é a matriz? Agora são os números do varejo. Intervalo travado. Número de linha. Não sei quem determina. São as regiões. É a correspondência da região que está escrita aqui na célula na mesma linha. Travado ou não? Não, porque cada linha tem uma região diferente. Aonde? Agora, nessa lista de quatro regiões aqui. Que é fixa. Quatro. Tipo de correspondência. Zero correspondência exata. Pronto. Fecha a corresp. Vamos passar agora para o número da coluna. Também. Quem determina o número da coluna? A correspondência do mês. O mês está aqui nesta célula. Sem travar. Na lista de meses que continua na linha seis. Travado. Ponto e vírgula zero. Fecha. Corresp. Fecha. Índice. Pronto. Quinto e um é o primeiro número do varejo. Realmente. Aqui. Quinto e um. Agora sim. De chegar a essa forma. Já posso dar um duplo clique. Preencheu a tela embaixo. Viu como foi útil. Ligar a divisão de painéis aqui. Economizo um certo tempo. Não preciso. Esse vai e vem. Rola para cima. Rola para baixo. Agora ele já foi útil. Não preciso mais do painel. Para eliminar. Ou eu desligo o botão dividir. Ou um duplo clique nessa linha divisória. Pronto. O painel vai embora. Está aqui. Agora você viu um outro jeito de montar a tabela. Usando fórmulas. Para isso você precisa conhecer as funções índice e correspos. Você acabou de recordar aqui. Outra ferramenta que você precisa conhecer para poder continuar nesse vídeo. É a ferramenta de tabela. Qual é a vantagem de você trabalhar com tabela? É que tabela é um elemento inteligente no Excel. É elástico. Assim que você adiciona novos dados. A tabela aumenta sozinha. E se você tiver fórmulas ou formatações. Essas formas e formatações aumentam. Vamos prosseguir. Para você aplicar uma tabela aqui em cima. Muito simples. A guia é inserir. Terceiro botão. Tabela. Ele trouxe essa caixa aqui. Criar tabela. Ele já detectou o intervalo todo. É só confirmar. Ele já ligou a caixinha aqui. Minha tabela tem cabeçalhos. Por que ele ligou isso automaticamente? Porque ele detectou que existe uma coluna diferente. De números e a primeira célula tem um texto. Então já é diferente. Ele sabe que a primeira linha é de cabeçalho. Se fosse tudo texto. Ele ia ficar na dúvida e não ia ligar. Aí você ligaria manualmente. Ou se a primeira linha estiver formatada de maneira diferente. Ele já liga também. Já é uma dica. Ok. Pronto. Já virou uma tabela. Apareceu aqui uma série de marquinhas. Porque ele percebeu que ao longo dessa coluna existem fórmulas diferentes. Realmente. Tem dois grupos de fórmulas. Um para atacado. Outro para varejo. Depois que o banco de dados foi montado. Não é mais necessário ter essas fórmulas. Realmente a tabela original pode ser removida daqui. O que interessa agora. É o banco de dados. É o que a gente vai fazer. Eu vou eliminar todas essas fórmulas aqui. Como? O que a gente viu antes. Copia e cola valor. Para selecionar a coluna dentro de uma tabela. Bem na linha de cabeçalho. No topo da coluna. Quando aparecer uma setinha preta. É só dar um clique. Isso garante que você seleciona a coluna toda da tabela. Sem precisar arrastar. Selecionou. Ctrl C. E agora. Colar esse mesmo intervalo. No mesmo lugar. Colar apenas valor. Em qualquer lugar dentro da seleção. Botão direito. Já tem um botãozinho aqui. Colar valores. Pronto. Aperto a tecla S. Que ele para de piscar. Clico na primeira célula. Olha a barra de forma. É só um valor. E não apareceu mais aquela marquinha. Agora você está dentro de uma tabela. Aparece aqui em cima. Ferramentas de tabela. Você pode usar tudo que você já conhece das ferramentas. Mudar a aparência dela. Você tem aqui estilos de tabela. Pode fazer o que você quiser com ela. Agora. E se você já criou a tabela. Isso aqui claro. É um banco de dados. Você pode fazer o que você quiser. Essa região original. Não precisa mais existir. Se você quiser. Pode eliminar. Agora imagina. Uma situação. Você precisaria recriar a tabela original. Partindo do banco de dados. Como é que você faria? Usando a tabela dinâmica. De uma forma muito simples. Você já está com o cursor aqui dentro da tabela. Então nós vamos fazer. A inserção de uma tabela dinâmica. Aqui é inserir. Primeiro botão. Tabela dinâmica. Olha só. Selecionar uma tabela ou intervalo. A tabela já tinha sido criada. Não teve nenhum nome especial. Ele manteve o nome padrão. Tabela 1. Por ser uma tabela. Não precisa mais se preocupar. Em ajustar os limites. Ela mesma já aumenta sozinha. Então eu vou manter o nome que ela já tem. Como eu não tenho nenhum outro local. Para poder colocar essa tabela. Eu posso pedir para ele criar uma nova planilha. Ou usar essa mesma planilha aqui. Eu vou colocar essa mesma planilha. Só para poder fazer uma comparação. Vou usar essa região aqui do lado. Ou melhor. Eu vou fazer uma outra. Porque tem aquele painel da tabela dinâmica. Senão vai ocupar um espaço aqui. Então eu vou deixar aqui. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Uma nova planilha. Ok. Ele abriu uma folha nova. E aqui do lado os campos e a área de montagem do layout. Agora para montar aquele layout. Olha só que complicado que vai ser. Eu lembro que a tabela estava dividida em dois grupos. Atacado e varejo. Que eram os segmentos. Então olha só. Aqui nos campos de tabela dinâmica. É só arrastar o campo segmento. Aqui para a área de linhas. Olha só o que ele já fez aqui. Atacado e varejo. Para cada segmento eu tinha as quatro regiões. Então campo região eu arrasto para a área de linhas abaixo do campo segmento. Olha só. Ele abriu para cada segmento as quatro regiões. Agora nas colunas eu tinha os meses. Eu vou arrastar o campo mês para a área colunas. Olha só. E finalmente a área central que são os valores. Eu arrasto o campo unidades para a área de valores. Aqui. Esses dois controles aqui que são os filtros. Eles podem ser desligados. Lembrando. Ferramentas em tabela dinâmica. Analisar. Bem aqui no final. Eu preciso mostrar. Cabeçalhos de campo. Você só dá um clique aqui e ele desliga. Pronto. Olha só. Com uma meia dúzia de cliques você reproduziu a tabela original. Partindo do seu banco de dados. Ou seja. Se você tiver um banco de dados bem montado. Você faz o que você precisar. Extrai informação. Filtra. Classifica. Cria tabela dinâmica. Gráfico dinâmico. Faz estatísticas. Faz muita coisa. Então aqui nessa atividade. Nesse vídeo. Você aprendeu a pegar uma tabela que já estava feita. Uma planilha. Uma tabela com títulos e linhas e colunas. Recriou um banco de dados. E partir do banco de dados. Você pode inserir a ferramenta de tabela. Apareceu lá botões e tudo mais. Você partiu dela. Criou uma tabela dinâmica. E aí é só usar a imaginação. Ok? Então mais um para coleção aí. Estou aprendindo alguma coisa um pouco mais avançada nessa área. Tá bom? Então espero ver vocês em outros vídeos. E com o objetivo de enriquecer o seu conhecimento em Excel. Vejo vocês mais adiante. Tchau. 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 Tchau.